E aí, galerinha do mal, beleza? Que é o Walter? Sim, é ele mesmo, né? E é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo bem diferentinho pra vocês. É, eu vou falar sobre os Red Pills. Você é um Red Pill? Você faz parte do movimento Red Pill? Fala aí, ô macho alfa. É, você mesmo, macho alfa, beta, você faz parte do movimento Red Pill? Bem, é disso que eu quero falar, beleza? Mas antes, se inscreva no canal que não custa nada. Ó, apareceu aí, não apareceu? Se inscreva. Se inscreva na porra do canal. Custa nada, velho. Se inscreva aí. Domingão, tô aqui no meu comércio, no meu humilde comércio. Se aparecer gente aí, eu não vou pausar, mas direto mesmo e vambora, beleza? Então eu vou falar um pouco sobre os Red Pills, tá? O que é o Red Pill? Antes de eu falar o que é o Red Pill, eu vou resumir em uma única frase o movimento Red Pill. Você faz parte do movimento Red Pill? Então escuta essa frase, velho. A frase é a seguinte, a frase que determina o movimento Red Pill. São homens, cuzões, que teve relacionamentos desastrosos por serem cuzões. Esse é o resumo do que é o ser um Red Pill. O movimento Red Pill se resume nisso. Homens, cuzões, que teve relacionamentos desastrosos por serem cuzões. Ou seja, homens machistas, misóginos, cuzões, né? Que teve relacionamentos desastrosos. Ela me odeia. É mesmo, não é porque você é cuzão, não, velho. Eu acho que é isso, né? Pra quem não sabe, o machismo é... Tipo assim, é o que prega que o homem é superior à mulher, né? Homem é superior perante a mulher. Isso é o machismo, né? E quem é machismo é um machista, pra mim, não passa de cuzão de merda. Essa que é a verdade, né? Enfim, são homens que não gostam muito de mulheres. E vou falar o porquê, tá? Mas antes, eu listei algumas coisas aqui na minha cola, tá? Entendo que eu ser um Red Pill, velho. E, cara, vou te falar, o Red Pill tá se tornando uma doença. O Red Pill é uma doença. É um movimento que tá tendo muito adepto, cara. Se você entrar no YouTube, no Google, nas redes sociais, cara, uma galera está se tornando Red Pill, né? E a grande maioria são jovens. Tem alguns idosos, alguns coroas. Mas a grande maioria são jovens, né? São jovenzinhos. Então, eles têm uma crença limitante de que a mulher vai prejudicar o homem, né? Tipo assim, o que é o Red Pill? O Red Pill é o seguinte, você toma uma pirula vermelha e se liberta da Matrix, né? E com isso, você percebe as reais intenções das mulheres com você, cara. Ô, que dó, velho. É, a mulher vai querer te matar, não é, velho? A mulher vai querer te roubar, vai querer te trair. É isso que vocês pensam, não é? Porra, vai, pelo amor de Deus, mano. Meu cachorrinho tá latindo ali. Então, vamos lá. Eu coloquei algumas colas aqui e vou ler pra vocês. Ver se vocês concordam comigo. Concordam ou não? É o que a Red Pill, é... É o que a Red Pill fala, né? Tipo, vamos lá, ó. Não vale se relacionar com uma mulher que já tem filhos. Ó, por que será? Por quê? Por que que eu não posso se relacionar com uma mulher que já tem filhos? Qual o problema? Hã? Você não é homem suficiente pra aguentar isso, não? Ou você é só uma criança mimada? Fala pra mim. Olha só. Não pode se relacionar com uma mulher que tem filhos. Não se relacionar com uma mulher que está acima dos 35 anos. Não vai entender o porquê. Porque pra mim, quanto mais madura a mulher, melhor, né? Porque a mulher, ela é mais dependente, ela é mais foda. Não que as jovens não sejam, né? Mas quando a mulher passa dos 30, 35 anos, é igual vinho, né, cara? Quando mais tempo passa, melhor fica, né? Isso pra mim é isso. É isso, entendeu? Vamos lá. Não se relacionar com uma mulher que já foi casada. Pô, não posso me relacionar com uma mulher que já foi casada. Não, 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 não. Não é certo se relacionar com uma mulher que já foi casada. Vem que merda você tá falando, velho. Não pode. Então, beleza. Eu não vou me relacionar com uma mulher que já foi casada, né? Mas eu vou me relacionar com uma menina de 20 anos que fica fazendo assim no TikTok, que dá pra metade dos caras do seu bairro e tá tudo certo. Hum? Tudo certo. Que merda, velho. Então quer dizer que eu não posso me relacionar com uma mulher que é casada. Esse é um dos fundamentos da Red Pill. Então se eu tomar a Red Pill, eu vou me libertar da Matrix e for falar, puxa vida, não posso me relacionar com uma mulher que já foi casada. Porra, velho. Não se relacionar com mulheres acima de 35 anos. Eu já falei, né? Ah, essa aqui é a pior de todas, né? Inclusive tem um vídeo de um idiota aí que falou merda. Eu vou até postar pra vocês depois. Não se relacionar com mulheres acima do peso. Olha só. Mulher, se ela tá um pouquinho acima do peso, ela deixa de ser mulher, não é, velho? Cara, é por isso que eu falo. Red Pill é um movimento de cuzões que teve relacionamentos desastrosos por serem cuzões. É simples assim. É simples assim, né? E assim, cara. Eles pregam da seguinte maneira. Que a mulher, se ela ficar com você e aparecer um cara mais rico, mais bonito, mais boa pinta, ela vai te largar pra ficar com o cara. Olha só. O tanto que vocês entram em contradição. Então significa que você é um beta, velho. Você é um beta. Você é um beta. Você é um beta, cara. E você realmente escreve beta... Você escreve beta spirit, irmão. Você. Você tá na minha live. Com a minha mina. Eu instalo sedução, velho. E você me chama de beta spirit, irmão. Você com... Porque é o seguinte, velho. Quais são as características de um beta? Não confiar no próprio taco. Essa não é uma característica de um beta? Não confiar no próprio taco. Ter medo das coisas. Ora, tá com medinho que a mulher vai te largar? Tá com medinho que aparecer um cara de carrão, que tem uma grana, boa pinta, e se você vai perder, vai. Então você é um beta, seu redpill de merda. Você é um beta, velho. Porra. Eles são pessoas que entram em contradições, cara. Entram em contradições o tempo todo. São os idiotas, saca? É um movimento de idiotas, de inúteis. Só tem falácia, velho. É absurdo, velho. A internet se tornou uma terra sem lei, cara. Você só escuta merda, velho. Cara, essa ideia de redpill, bluebill, né? Esses sigmas, né? Macho alfa, macho beta. Cara, é por isso, velho, que vocês são cornos. É por isso que vocês são cornos. É simples assim, cara. Vocês com essas atitudes infantis, atitudes de quinta série, não, ela vai me trair. Não vou me relacionar com ela. Não, ela já teve filhos. Não vou me relacionar com ela. Cara, é por isso que vocês são solteiros, cuzões de merda. Vai viver solteiro. Não posso me relacionar com uma mulher acima de 35 anos, uma pessoa mais madura. Ah, você não vai envelhecer, não, seu pau no cu de merda. E quando você tiver 30 anos, 35 anos? Como é que vai estar? Fala pra mim. Ah, mas eu vou pegar as novinhas. Vai, velho. Deixa de ser corno, velho. Deixa de ser cuzão, mano. Puta que pariu. As pessoas têm que ser seletivas. As mulheres têm que ser seletivas. Igual os homens também. Você se relacionar com uma mulher que não quer nada com a vida, que não tem o mesmo propósito que você, é uma coisa. Você se relacionar com um homem que não tem... Meu cachorro tá aqui, velho. Você se relacionar com um homem que não tem propósito de vida, que só bebe... Cara, a mulher tem que largar um trouxa desse mesmo. A mulher se relaciona com um cara. É como eu falei, quando você se relaciona com uma pessoa, você se relaciona pensando a longo prazo. Concorda comigo? Essa que é a verdade. Você não relaciona só por relacionar. Só por se relacionar. Você se relaciona pensando a longo prazo. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, você, na caminhada, você vai se conhecendo. Se você tá com uma pessoa que só bebe, chega em casa, bebe, né? Vai sair, só fica fumando o dia inteiro. Que fedor de cigarro, né? Não busca nada pro seu crescimento pessoal, pro seu crescimento mental. Não estuda, não quer nada de bom pra vida. Só quer fá, baladinha, né? Baldinho de uísque. Cara, a mulher olha pra uma pessoa dessa aqui, velho. Eu não quero um inútil desse perto de mim. E é claro que ela vai te largar pra um outro cara melhor. É óbvio. A gente tem que ser seletivo na vida. A vida é feita de escolhas. Você escolhe com quem quer estar, mas você tem que escolher a pessoa boa pra estar do seu lado. Não é porque a mulher já foi casada, ou porque ela tem filhos, ou porque ela tá acima do peso, ou porque ela, sei lá, é um pouco mais madura que você, né? Falando de idade. O que tem a ver, velho? Cara, você se relacionando com uma mulher de 40 anos, mano, totalmente independente, totalmente, tipo, feita na vida, mil vezes se relacionar com uma mulher assim, com uma menininha, uma jovenzinha de 15, 18, 20, 15 não, né? De 20 anos, 25 anos, cara. Mil vezes, velho. Essas meninas, a grande... Não, não, mentira. Eu vou estar aí generalizando. Não. É assim, ó. Mil vezes me relacionar com uma mulher mais madura, mas que esteja já... Como é que se diz? Feita na vida, né? Já tem, tipo assim, já tem a sua independência, já tá tudo... Já sabe o que quer da vida do que uma jovem de 20 anos que ainda está buscando o que quer. Eu prefiro... Eu vou dizer dessa forma. Mil vezes me relacionar com uma pessoa assim. Mil vezes, cara. Mil vezes, velho. Entendeu? Não que essa pessoa de 20 anos não seja boa. Não é disso que eu tô falando. Mas a pessoa já tem... Já sabe o que é da vida. Você entende o que eu tô falando, cara? Então... Vocês têm uma concepção burra das coisas, velho. Do que é... Do que a mulher quer, cara. Vocês acham que sabem o que as mulheres querem, mas vocês não sabem de nada. Vocês entram com muita... Como é que eu vou dizer? Com muita teoria, né? Teoria da conspiração, né? Muita ideia, muita... Sabe? Muita... Muita chismo, né? Sobre as mulheres, mas a verdade é que vocês não sabem de nada sobre as mulheres, velho. Vocês não sabem nada sobre as mulheres, cara. Entende? Pra você começar a entender um pouco o que as mulheres querem, primeiro vocês têm que virarem homens. Se tornam homens de verdade, tá? Aí sim. Porra, Valdo. Tá me falando que eu não sou homem. Não. Não tô dizendo que você é um. Tô dizendo que você é um moleque. Um moleque, uma criança de 20 anos, 25 anos, cara. Que ainda está na Matrix. Acha que tomou a pílulazinha vermelha e saiu da Matrix. Na verdade, você tá dentro da Matrix ainda porque você é um idiota tapado que participa do movimento desse, velho. Saca? Velho, olha só. Assista esse vídeo desse cara aí. Eu tomando meu Campari e a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano. Não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas isso não é na maldade. É como se fosse um teste, realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é. Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter a bebida dele. E, assim, são coisas pequenas. Eu quero dizer, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber. Hoje eu não vou beber. Acabou, hein? O cara vai exercitar isso aí e ele começa a entrar um pouco mais essa questão, tipo, da rebeldia, de ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. Mano, o que é que eu falo de um cara desse? O que é que a gente fala de um cara desse? Primeiro que o cara se refere à namorada, pô, aí, mano, não, mano, eu vou tomar a minha com o meu Campari, mano. Tipo assim, a menina, a namorada do cara, convidou o cara pra tomar cerveja com ele. Não, por que você não larga esse Campari e vem tomar cervejinha comigo? Ou seja, o cara pensa que, tipo assim, não, se eu deixar de fazer o que eu quero, a mulher vai estar me moldando. Esse é o pensamento infeliz desse animal, né? Tipo assim, pô, eu tô aqui tomando, a mina, a mina tá tomando, olha como é que ele refere à namorada dele. A mina tá tomando uma breja, eu tô aqui tomando um Campari, aí ela pede pra me parar de tomar Campari, tomar cerveja com ela. Não, eu vou tomar meu Campari. Mano, deixa de ser cuzão, velho. Não passou pela sua cabeça que a mulher só quer fazer um programa legal com você? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Eu odeio o sertanejo. Odeio o sertanejo. Minha esposa escuta o sertanejo. Ela fala, não, ó, vem escutar comigo. Não vou escutá-la, né, teve o filme do Rei Leão. Minha esposa queria assistir o filme do Rei Leão, ver o Simba lá, o Mufasa, né? Eu falei, cara, eu odeio o Rei Leão. O que que eu fiz? Fui acompanhá-la. A gente tem que agradar nossas esposas, nossas mulheres. Fui lá ver o Rei Leão, o cara levantando o Simba lá pro povo do cinema assistir. Uma bosta o filme, um lixo. Mas eu fui pra agradá-la. Não quer dizer que a mulher está te moldando, seu burro do caralho. Não tem nada a ver, mano. A questão é que a mulher quer fazer algo com você do que ela gosta, se ela gosta de tomar cerveja? Não, meu bem, toma uma cervejinha comigo. Vamos tomar cerveja junto, nós dois. Tá, tudo bem, meu anjo. Vamos tomar, então. É assim, cara. Por isso que eu falo, os Red Pills, pra mim, são moleques. Moleque. Você é um moleque. Moleque. Você é um beta, mano. É isso que vocês são. Você desse vídeo, mano. Você é um beta, velho. É um beta. É um betinha. Você é um betinha, velho. Cara, que merda, mano. Que merda. O cara acha que a mulher... Tipo assim, o cara acha que se ele não ceder, não ceder, a mulher vai domar o cara, vai moldar o cara. Isso é pensamento entiota, velho. Você não ceder é diferente de não querer agradar, mano. Nessa situação, você ia só agradar a sua mulher. Ceder é vocês irem num motel, no meio do, sei lá, no meio do ralho rola lá, a mulher querer enfiar um vibrador no seu cu, velho. Aí é uma coisa. Aí você, não, pô, aí não, né, velho. Aí não, aí tudo bem. Você tá certo, né? Você não pode ceder uma merda dessa. Mas tipo, a mulher, você tá num programa com a mulher. A mulher fala assim, não, vamos tomar uma cerveja junto. Ah, vamos comer uma lasanha juntos. Não, vamos... Vamos no... No rodízio de pizza, sei lá. Vamos comer uma barca de sushi, né? Que eu não gosto. Mas vamos lá, né? No restaurante japonês. Você mesmo gostando, você vai pra agradar a sua mulher. E é assim que a gente tem que fazer. A mulher tem que ser respeitada, tem que ser agradada o tempo todo, cara. Quando o cara é homem de verdade, ele entende isso. Que a mulher, ela tem que ser agradada, tipo, o tempo todo. Não que você tem que fazer todas as satisfações da mulher. Não é isso. Mas você tem que ter um pensamento recíproco. Porque relacionamento é recíproco, né? Da mesma forma que ela pede pra você tomar cerveja, você pode pedir pra ela sair com você pra algum lugar que você queira, velho. Não, me acompanha aqui num jogo de futebol, por exemplo. Tem que ser recíproco. Relacionamento é recíproco. Você estar com uma mulher ou com um homem tem que ser recíproco. É dano que se recebe. Você dá respeito, você recebe respeito. Você entende? Se você, o macho beta, o macho alfa, ainda não entendeu isso, você não é homem. Você é um bosta. É isso que você... Você é um bosta de merda. Você é um bosta de merda, tá ligado? Ah, então é isso. Nem sei quanto tempo tá tendo. Tem um outro vídeo. Assiste esse vídeo aí também. Kaique, você ficaria com uma menina gorda? É óbvio que não. Eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza, me tornando uma pessoa de valor. Cara, eu tive que amadurecer muito. Eu acordo todo santo dia, eu treino boxe, eu acordo todo santo dia, eu vou pra academia, eu viajo, eu estudo, eu me desenvolvo. Eu quero uma pessoa de valor do meu lado. Eu me cuido. Aqui tem 40 mil em lente no meu dente. Então eu quero uma pessoa do mesmo nível, que se cuida, uma pessoa de valor. GG pra mim é que não dá. Então eu quero uma pessoa de valor, que me acompanhe, porque eu sei o meu valor e eu quero uma pessoa que esteja congruente a isso. Uma pessoa que não cuida da sua saúde, a coisa mais importante que ela tem na vida dela, a sua saúde. Ela caga praquilo. Enquanto eu como saudável, ela vai lá e se afunda no McDonald's. É arrogância minha falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou... Cara, o que eu falo de um cara desse, mano? Veja bem, o que eu falo de um cara desse, mano? Fala pra mim, o que eu falo de um cara desse? O cara não se relaciona... Ele generaliza, né, as mulheres que estão acima do peso, né? Talvez não passou na cabeça dele que talvez a mulher está acima do peso e não consegue emagrecer. Não é porque ela não quer, porque a mulher faz dieta, faz tratamento e não emagrece. É por causa do seu, sei lá, do seu biotipo, entende? Às vezes acontece, cara. Entende? Então, tipo, aí eu não fico com um gordo. Mano, você é um pau no cu, velho. Você já é gordinho, Paulo. Você é um cara gordinho, é um gordinho. Mano, que merda. O cara não é homem, porque o cara quando ele é homem não olha pra essas coisas, velho. Entende o que eu estou falando? Quando a pessoa é homem, quando o cara é homem, ele não olha pra esse tipo de coisa, velho. Se você se relacionar com uma mulher que está acima do peso, fala, não, meu bem, eu vou fazer um tratamento... Eu vou fazer tratamento, não. Eu vou fazer uma dieta com você, eu vou te acompanhar, vamos emagrecer juntos. Isso é companheirismo, cara. Entende? Mano, que merda, velho. É uma criança, cara. Eu não vou julgar, não, porque ele ainda é uma criança ainda, né? Uma criança de Ferrari, mas ainda continua sendo uma criança, velho. Esse cara, ele ganha muito dinheiro no marketing digital, parece. Então, por isso que eu falei, uma criança de Ferrari. Mas a vida ainda vai dar muito tapa na cara desses Paulo Cooke, que vocês autodenominam os fodões, né? Autodenominam os gurus, autodenominam os seres superiores, né? Que a mulher tem que ficar abaixo da sola do meu sapato. Isso é só mais um corno de merda. É isso que vocês são? Vocês só são mais um corno de merda. Um corno de merda que não sabe nada da vida, não sabe o que querem, entendeu? Fica vendo videozinhos assim de Red Pill, de Copilho, não sei o que, e acha que é o fodão. Na verdade, vocês são uns bandos de pau no cu de merda que não querem nada, né? Não sabe o que uma mulher de verdade quer. Nunca se relacionou com uma mulher de verdade. Pode ter se relacionado com uma criança, né? Criança que eu digo assim, mentalidade de criança, essas jovenzinhas dinâmicas que fazem dancinhas sensuais na internet, né? Que gostam de ficar ostentando o tempo todo. Mas uma mulher feita, uma mulher top, vocês nunca se relacionaram. Porque a partir do momento que você se relaciona com uma mulher verdadeira, cara, esses pensamentos burros que você tem desaparecem como um passe de mágica. Porque vocês percebem que isso aí é uma coisa mais doente que tem, cara. Esse movimento de Red Pill, esses sigmas, é uma doença, velho. É uma doença. Entende? Vocês agem com machismo. Vocês são machistas, velho. Vocês são uns bosta. O machista, ele prega a superioridade dos homens perante as mulheres. Isso é uma doença. Você tem, cara, isso aí dá até, porra, velho. Isso é uma doença, mano. É uma doença. O Red Pill é uma doença. Se você faz parte desse movimento Red Pill, ou uma, ou você ainda é burro o suficiente para não entender o que as mulheres gostam, ou porque você é um corno de merda mesmo. É simples assim. Tudo bem? Então, é isso. Essa é a minha opinião sobre os Red Pills, né? Não participa dessa merda, não. Não seja um cara cuzão, não, velho. Saca? As mulheres merecem tudo que o homem tem de bom para oferecer, a mulher merece, sabe? Porque a gente tem que tratar as mulheres bem. Porque elas são as nossas companheiras, entendeu? É disso que eu estou falando. Entendeu? É disso que eu estou falando. Beleza? Mais um dia no País da Putaria. Se você não é inscrito no canal, se inscreva na porra do canal. Se inscreve aí, velho. Não custa nada, não é não? Valeu, falou e até mais.